Se liga galera, vai entrar agora algo que irá fazer você parar de ouvir Os outros me fez, chama-se Big Jay O Massacradinho Se liga galera, vai entrar agora algo que irá fazer você parar de ouvir Os outros me fez, chama-se Big Jay Se liga galera, vai entrar agora algo que irá fazer você parar de ouvir O que é o que é o que é o que é o que é? Se avocapol é vela moins a piho Essa camida é vela mais uma vinha Lá vai né piho Legenda isso com a nós no nível Se avocapol é vela mais Pas para lá, pas para lá, para rete lá A coca lela, essa quer ela lute eietou A cá feila, pas para lá, para rete lá Mas que hoje é o novo vinho aqui também Bani Covinja dí lá banica aqui lá Vem cá de mijê de solas, nós vamos de coquinhas Ai vela mais hoje 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 eu te diga Eu te diga e você, tu te diga Matheusinho, o Massacrado! Aí você, tenta não! Matheusinho, doge, doge, sai! Tu já sabe, não credeça a fé!